Vamos falar de Carnaval? Vamos lá, Grande Rio conquistou seu primeiro título no grupo especial do Carnaval e teve muita festa na quadra da Escola de Paxias. O Chico Regueira acompanhou tudo, vamos ver agora na reportagem. Nota 10! Toda senhora ouviu o último 10. Eu vibrei muito, eu chorei, é de emoção, porque há muito tempo que a gente está aguardando, esperando esse título. Eles viram na escola, desde que a escola saiu para o especial, ainda no grupo de acesso. São muitos e muitos anos esperando esse título. Eu tenho certeza que não só a comunidade de Caxias, mas como todas as co-irmãs, estão felizes porque sabem que a Grande Rio tem feito tudo esses anos todos para ser campeã. Era um grito engasgado, campeã! Agora a senhora está de pernas para o ar, comemorando. Para descansar, para sábado. Tem 32 anos, nunca ganho campeonato. A Grande Rio levou para a Avenida o enredo as sete chaves de Exu. Nas religiões de matrizes africanas, o orixá é considerado um mensageiro, portador da energia vital, capaz de abrir caminhos. Pelo jeito abriu. Olha a quadra como ficou depois do anúncio da escola campeã. Isso vai muito além do carnaval, é respeito à religião. Temos que respeitar. É energia, é proteção, abre caminho. É um simbolismo muito grande, é um canto em defesa das religiões de matrizes africanas, contra a intolerância religiosa, o racismo religioso. E foi um enredo pensado com muito carinho, com muito respeito, aglutinando muitos atores sociais, muitos pensadores, pesquisadores, para mostrar um eixo múltiplo, diverso, potente, que é pura energia na Avenida. Você teve uma responsabilidade enorme nesse desfile. Representou o personagem principal da escola. Como é que foi? Foi lindo, foi lindo. Foram quase dois anos de estudo para botar na Avenida. Chegou na Avenida, a responsabilidade sumiu. Eu só fui. Como é que você se preparou para interpretar a Exu na Sapucaí? Então, desde o dia 13 de junho de 2020, eu já venho fazendo um trabalho de leitura, de vídeo, para depois começar a executar. Então foi um trabalho bem denso. Saí muito para fazer aquilo na Avenida. 10, 10, 10, 10. Daniel e Tassiana, primeiro casal de Mestre Salle e Porta Bandeira, nota 10 em todos os quesitos. Como é que foi a preparação para chegar nesse tanto de nota 10? Bem intenso, né? Nós tivemos a ajuda do bailarino da comissão de frente, o Ali Moreira, que veio dar aula de afro para a gente. Temos a preparação física com o Bruno Germano. Temos as aulas de balé. A gente já falou que a gente entrou para a história da escola, com o primeiro campeonato no grupo especial. Então a gente está muito orgulhoso disso. Quem vier depois vai lembrar da Tassiana e do Daniel. Troféu na mão. Primeiro samba composto por você, já campeão? É, primeira vez campeão do carnaval. Esse título veio no momento exato para Caxias. Existe o abrir o caminho. É um carnaval feito por milhares de mãos no nosso barracão, aqui na quadra, as mãos da comunidade, as mãos das pessoas que nos dão suporte para o nosso trabalho. Então a gente tem que enaltecer quem está por trás dessa engrenagem carnavalesca, que são as pessoas que estão no dia a dia, trazendo o nosso trabalho no barracão. E é claro que o Bom Dia Rio está na quadra da Grande Rio com a Ana Beatriz. Lourenço, vamos lá, porque é o dia seguinte. É a ressaca de uma festa que a gente deseja, ou provavelmente os integrantes da escola não vão querer esquecer por um bom tempo, né? Pois é, Fachel, a ressaca dos campeões, né? Então tem um desconto, eu estou aqui ao lado, olha só, só gente sorridente, sorriso de quem venceu, quem desfilou lindamente na Sapucaí, corações aqui transbordando de alegria, conversei um pouquinho com eles, eles estão emocionados, porque foi uma vitória aí conquistada na raça, são 30 anos de Grande Rio, e agora eles conseguiram esse primeiro título, então, de campeões, estão muito felizes, a gente bateu um papo aqui. É uma emoção muito grande, porque essa vitória traz muitos significados, a gente vai conversar um pouquinho com cada um deles, para ouvir um pouquinho dessa emoção. A primeira é a Marisa, que é diretora dos Passistas. Marisa estava me contando que é muito trabalho, e vocês estão colhendo esses frutos, né Marisa? Sim, foi um trabalho intenso, depois da pandemia tinha muitas coisas para fazer, ensaiamos incensantemente, como se fosse o ensaio de dois carnavais, acertamos algumas coisas e conseguimos o título. Junto com a Marisa, a gente tem aqui também o Marcos Vinícius, que é passista, estava me contando sobre esse título inédito, que trouxe muitos desafios, e vocês também homenagearam muitas pessoas que infelizmente perderam a vida para a Covid, então teve muita emoção, né Marcos? Foi, foi muita emoção mesmo, da gente chegar até aqui, né, a gente não destilamos só pela gente, mas sim por todos, né. É um sentimento muito grande, né, eu estou aqui também com o Demerson D'Álvaro, que teve um papel importantíssimo nessa vitória, teve muito destaque nessa Pucayi, como é que você está se sentindo, Demerson? É, estou me sentindo lisonjeado, que está fazendo parte desse momento da Grande Rio, e agora é só festejar que essa vitória não é só minha, não é só de Caxias, mas é de toda uma religião que está vencendo essa intolerância religiosa. É, essa é a minha principal mensagem, né, Demerson? Com certeza. Do que vocês quiseram passar na Avenida, e de tudo isso que vocês trouxeram, não só nas alegorias, mas também na sua representação, do seu personagem, que foi Exu, e de toda essa história, né, então é importante falar sobre isso, né, Demerson? É importante, importante, ter representatividade em todos os parâmetros, tanto negro quanto religioso, nos vermos na tela de algum jeito, e de um jeito bom. É isso, muito obrigada, pessoal. A gente tem algumas imagens rodando aí, vocês estão assistindo um pouco da apresentação da Grande Rio na Sapucaí. Logo na comissão de frente, a gente tinha o Demerson D'Álvaro, que acabou de conversar com a gente aqui, representando Exu, né, com essa personificação. E só para a gente concluir, a gente tem também uma classificação, né, a Ordem das Escolas de Samba, você confere na tela, em primeiro lugar, Grande Rio, líder aí do grupo especial, em primeiro lugar, com 269,9 pontos, a gente tem a lista das escolas que seguiram, Beija-Flor, Viradouro, por último, São Clemente, que acabou sendo rebaixada nesse desfile, e a gente está aqui agora, acompanhando essa primeira manhã dos campeões do desfile carioca aqui no Rio de Janeiro. Faxé, Silvana? Espetáculo de desfile, parabéns, parabéns a todos, parabéns, inclusive, aos que se dispuseram a estar aqui no Bom Dia Rio, Silvana, 7h46, imagina, para esse pessoal a festa não acabou não. Ninguém dormiu ali. Não, ninguém vai dormir durante um bom tempo. Não, ninguém vai dormir durante um bom tempo.